É o real! É o real! É o real! Ana, 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 Ana É o real! A palma da poupa Ana, 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 Ana É o real! Ana, 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 Ana E é o real! Lógio, beba! Quem tá feliz ainda é o Grifão! É o real! É o real! E é o real! A palma da banana Alô, rei Danone! E eu disse Ana, 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 Ana É o real! Ana, Ana, Ana Boa, Jornal! Sérgio Focão, rei da classe Vimos A melhor banda do Brasil Se você quiser contratar Faça lá no escritório, moço Com uma bolachinha creme crack E pediram essa aqui também, ó Quebra! Soca a mozinha em cima Soca a mozinha em cima A partir de agora Não quero ver ninguém parado Tira o pé do céu Senta, 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 senta Eu disse Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Quebra! Canta comigo aí! Tô de boa, tô pro carro Observando tudo com o meu cupom na mão O grave tá batendo Tem rabito abalançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão A cara não demora nem mais respeita, amiga Ajuda aí, porra! Que o grave tá batendo A rabito abalançando O corpo tá comendo Chacoalha, vambora! Que puta! Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Ah, Juro, obrigado! Ai! Se liga, não, soltão, se liga Se liga, agora vamos pra cá, vai Tô com cá, tô de boa, vou assurar o carro Tá me sentando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem padeira, vai lançando Não, caiu, mas tem dois dias Puma aquela demora em barriga E o não é não Minha leitura é pouca, moço Grave tá batendo O B tá balançando O pau tá gemendo E o jumbi tá adorando Vai no chão ver, vai no chão ver 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 Vai no chão ver Suíga, suíga Vamos lá, chuvemba Você tem namorado, moça Dá bem seu namorado, moça Sabocou, ficou louco, deu uma de valentão E se ela de bombeira e foi, arruma a confusão Levei ela pro barraco, tchaco, tchaco, crau e foi Cinco da manhã, ela ainda ligou pro boi Oi, oi, ela ainda ligou pro boi Oi, 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 oi Ela ainda ligou pro boi Você tem namorado, moça Dá bem seu namorado, moça Sabocou, ficou louco, deu uma de valentão Deixou ela de bombeira e foi, arruma a confusão Levei ela pro barraco, tchaco, tchaco, crau e foi Cinco da manhã, ela ainda ligou pro boi Ela ainda ligou pro boi Oi, 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 oi Alô, festival de inverno Alô, gotas vendelhas Levanta a mão, rapaziada Levanta a mão, que tá feliz aí Ô, dá pra vencer, ele pina um bumbum Tira o pé do cheiro, galera Dá pra vencer, ele pina um bumbum Bom dia, gente Oi, 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 oi Pedi pra parar Domingo de tarde Chama pra dar um rolê E deixe na época do cruzeiro Eu só tomo cinquenta e um Mas na conta tem um milhão Sou rei da cacibinha O meu nome é de alfocão E a gente vai botar pra fuder E fudeu de alfocão apareceu Tira o pé do cheiro, galera Ô, dá pra vencer, ele pina um bumbum Eu vou vencer, ele pina um bumbum Oi, oi, oi Tum bumbum Sou rei, gachuga, é, bó, fudora, fudora Quero, 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 quero E na papi, cê, ele pina um bumbum E na papi, na papi, na papi, na papi, na papi, na papi, na papi E na papi, cê Olha comigo de tarde Tô no orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rola Pela cidade Com o rei da cacibinha Vê se na época no cruzeiro É só por aceitação Tem alguém solteiro aí Vê se bota meu cd Pra adorar no paridão Na papi, cê, ele pina um bumbum Ei, no bumbum Ei, no bumbum Vai, 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 vai Ei, na papi, cê, ele pina um bumbum Ei, na papi, cê, ele pina um bumbum Tá fraco, tá fraco É aqui, ó Marrumino nessa entonação Com essa potência Pera aí Agora eu contra vocês Primeiro é eu Agora é vocês, vai Não dá pra mim não Que o povo de águas vermelhas é foda Hoje é quinta-feira Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês Eu tô ligado Quem vai trabalhar amanhã aí? Mas tá Não queria não, né? Quem quer trabalhar amanhã Tem que trabalhar Eu também É uma preguiça pra trabalhar, rapaz Tem alguém que tem medo de foice? Tem alguém que tem medo de enxada? Eu tenho medo de foice Cadê a torcida do Atlético? Cadê a torcida do Corinthians? Cadê a torcida do Cruzeiro? Cadê a torcida do Flamengo? Quem é da paz? Quem é da paz? Joga a mão em cima Só quem é da paz? Só quem é da paz? Joga a mão em cima Joga a mão em cima O povo manda o refrão Não preciso de se entrar Entra o radão de uísque Não bota o pitbull bra Entra o radão de uísque Não bota o pitbull bra Pitbull bra Rasga Pitbull bra Pitbull bra Joga as suas bolsinhas em cima aí Joga as suas bolsinhas em cima aí A sua, a sua, a sua Geral, geral Olha o oi Olha o oi Olha o oi 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 Vou mandar o refrão Não preciso de se entrar Vou mandar o refrão Entra o radão de uísque Bota o pitbull bra Pro Olha o polêmico Vai pros cabelos Pera Pitbull yaga Rasga Pitbull É o polêmico É o polêmico Siga se não beba Quem tá feliz ainda é o Uniclã Genial Falcão, rei da casa que vimos Lá em São Paulo Eu era tenor Quem gostou faz barulho Eu quero a doce Repertório novo Canta comigo aí Então se tá gostoso e vai Delisando no colo do pai Então se tá gostoso e vai Delisando no colo do pai Se não faz uma pergunta Perguntei Não tem frescura Ela falou Aí tem frescura E o que é resasco Então se tá gostoso e vai Delisando no colo do pai Então se tá gostoso e vai Delisando no colo do pai Então se tá gostoso e vai Delisando no colo do pai Então se tá gostoso... E doce De doce De Então senta gostoso e vai Cadê o gritinho das meninas solteiras? Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai Deslizando no colo do pai É um disco, o ador! Um disco, o ador! Vai, Gilberto! Quem tá feliz é ainda o gritão! Rosimbaldo Produções! Uh! Ah, novinha! Ah, novinha! Ah, novinha! Ah, novinha! Ah, novinha, sinta a pampa! Ah, novinha! Olha, ajuda pra cá! Átua lista, bebê! Ah, novinha! Todo mundo sabe disso! Ah, novinha! Que ela tem na vida Vai novinha Ih, vai novinha 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 Ih, vai novinha E a novinha cê tá a papa Toda uma série de notícias Bota a bicha preta na mesa Vá novinha, vó vinho, vó vinho Vá novinha, vó vinho, vó vinho Eu tenho medo de fosse Solta a juveba, faz Eu tenho medo de fosse 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 Crisei no ver do bar Sempre fui trabalhador Trabalhou a vida inteira Minha mão já garejou Fui pra São Paulo Pra tentar virar penou Tudo deu certo De uma coisa tem pra voar Eu tenho medo de fosse 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 Tô com medo da enxada O meu merda foi Salomix Tô com medo de enxada Eu tenho medo de fosse Eu tenho medo de enxada É o de mim Eu tenho medo de fosse Tô com medo da enxada Quem tá feliz ainda foi Tô com medo da enxada Eu tenho medo da enxada Esse é o sim É pra trocar no paredão Eu cresci no meio do bar Sempre fui trabalhador Trabalhar a vida inteira Minha mão já garejou Fui pra São Paulo Tudo deu certo De uma coisa tem pra voar Eu tenho medo de fosse Eu tenho medo de fosse Eu tenho medo de fosse Eu tenho medo de chave Eu tenho medo de fosse 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 Juro que é vai dar rolo ao contrário Vamos tocar mais 50 anos Deu uma chinelada na cara Desse vagabundo Festival de menores Vem pra querer Quem gostou da Havaia aí? Repertório novo Boa, Jovemba Sué, Jovemba Boa, Jovemba Boa, bala, sua rapaziada Quebra Se alguém de a casa de mim Lá em São Paulo Era tenor Que mina simpática Deu não no canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De juju na facinho A lagosta importada Veio preparada Foi no bailão Que ela começou a jogar O canto E ela começou a joguear Que não dá pra preparar Vai descendo com a boca e a moça Vai, vai, faz esse favor E bota um raço na língua Vai descendo com a boca e a moça Vai, vai, faz esse favor Eu disse Bota um raço na língua Vai descendo com a boca e a moça Vai, vai, faz esse favor Que eu já não te ouvo Eu vou te deixar doida Vai, vai, faz esse Vai pedindo desculpa Então vai aqui agora Minha leitura é pouca Vai errando a letra toda Seu rei da cacivinha Melhor vana do Brasil Roupa o mar pra acertar Jovembo, peraí Minha simpática Viu no de canto Quando o rio brotei na área Foi no meu nome da serra Que ela me Jujo na face Uma letra hostibostada Meio preparada Foi no bailão do beco Que começam a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Vou te mandar pra passar Que não dá pra recujar E bota um raço na língua Vai descendo com a boca e a moça Vai, faz esse Me favor Hoje a noite eu vou te deixar Me dá pra porra Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu te sinto a porras na linha Parecendo com a boquinha A moça vai me fazer Esse favor Aaaaaah As grãs Esse é o swing Vambora Meu prefeito Começa com o B Começa com o B No meio tem C E termina com T Vocês não tem vergonha na cara Segurem no bidon O negócio é que é Tape sua calcinha Vem da rolé Na minha bicicletinha Sinto se apaixonar Se vai Vem da rolé Na minha bicicletinha Vambora Vem da roça 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 Tira o pé do céu, festival Rasga Oh, rassaca do carai Oh, rassaca do carai Oh, rassaca Puxa os olhos, não leva Rasga Esse é o Tzv, que não foi correndo a Caciminha Bora gostar Bora o meu vice-prefeito Ita Mas é que aí o pau quebrou Vou comer Cheguei, bebi em casa, minha mulher Me traga um chão de bordo, um sorrisão, eu vou morrer Juro pro Deus do céu que nunca mais eu vou beber Oh, rassaca do carai Oh, rassaca do carai Oh, rassaca Tira o pé do céu, galera, tira o pé do céu Ai, que rassaca do carai Oh, rassaca do carai Oh, rassaca do carai Vambora, se não bebo, vambora Quem gostou faz barulho Oh, rassaca do carai Oh, rassaca do carai Oh, rassaca do carai Oh, rassaca do carai Tchau, tchau 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.